E agora você vai ver uma outra reportagem feita por nós, pessoal, ontem em relação ao desespero dos moradores que moram, né, que habitam, aliás, esse loteamento também na região do Nasa Parque. A barragem do condomínio hoje, completa 24 horas, invadiu parte da BR-163 do quilômetro 500. A reportagem é de Mariana Osselberg e Edgar das Neves. A força da água assusta. Este é o resultado do rompimento da barragem de um loteamento de luxo que fica entre Campo Grande e Jaraguari. A água avançou e atingiu casas que ficam perto do local até chegar no quilômetro 500 da BR-163. Nas primeiras horas, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Seu Orlando, mais conhecido como Daniel, é caseiro de uma propriedade que fica atrás do condomínio. Ele ouviu um barulho e correu para tentar salvar o que tinha na casa em que mora. Saindo de lá, escutei o estalo que vinha de lá. Um estalo, um trombom feio mesmo. Aí eu falei, é o fim do mundo. Eu falei, não pode ser. Vinha escuro demais. Não vi água. Só a árvore que vinha na frente com a raiz para cima. Aí eu corri, aí vim até aqui, voltei a chamar a menina para me ajudar a tirar coisa. Mas não deu tempo. Foi o negócio que eu entrei com água na cintura e só peguei o documento e saí correndo de volta. Eu tive estrago com casa de funcionário que levou móveis, equipamentos de cliente que nós tínhamos aqui guardado para mandar para o cliente, que a água levou, né? Que eu vou ter que agora refazer para me entregar para o cliente. Então, assim, os danos foram gigantes, né? A gente ainda não conseguiu calcular qual a quantia. Aqui onde nós estamos é o rio Estaca, que divide Campo Grande e Jaraguari. No local, havia uma barragem que dava acesso ao outro lado, mas por ser muito antiga, estava inativada. Além disso, o entorno era composto por mata, mas como vocês podem ver, tudo foi levado pela água. Segundo o primeiro levantamento do corpo de bombeiros, pelo menos três casas foram atingidas. Nossa produção encontrou uma moradora que teria perdido tudo com o rompimento e com a força da água. O trem é tão rápido, é tão rápido que você só tem gratidão a Deus por ter saído do Inês. Só isso. Eu não sei te explicar. Estou até agora em choque. Estou até agora em choque. A rodovia, por onde a água passou, ficou danificada. Equipes da concessionária que administra o local, além da defesa civil, representantes do governo do estado, a polícia e o corpo de bombeiros estiveram por lá. O tráfego foi interrompido no trecho da BR-163 e uma fila de veículos se formou. A pista, como vocês podem verificar, está visivelmente danificada, sem previsão de liberação para o momento. Está sendo feita a sinalização tanto pela PRF quanto pela CCR. Nós indicamos o desvio que é feito no quilômetro 495 e no 511, que é por rochedinho. A nossa produção teve acesso a estas imagens feitas de cima do condomínio. A barragem que rompeu é de um lago que seria usado pelos moradores do loteamento de luxo. De acordo com o corpo de bombeiros, o local estava sem o certificado de vistoria atualizado. Uma equipe da corporação atua na área para analisar a segurança e irregularidades. O prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues, do PSDB, estava em uma reunião na capital quando foi avisado do rompimento da barragem. Quero dizer a todos, tranquilizar a todos, que nós já comunicamos às autoridades competentes e já estão no local, já estão tomando as devidas providências. O município também tem tomado as suas providências e graças a Deus até agora não sabemos de vítima e está tudo sob controle. Quero dizer para vocês que tudo que for preciso para tomar as providências, para terminar tudo bem, ali estaremos à disposição. Obrigado, prefeito. A gente está tentando comunicação com o prefeito de Jaraguari, né? Porque a frente de trabalho relacionado ali à área como pertence a Jaraguari, compete à prefeitura da cidade. Não houve feridos, graças a Deus. Houve ali um carro arrastado, até trouxe essa imagem ontem no Cidade Alerta. Mas, pessoal, danos materiais. Danos materiais ainda estão se contabilizando, né? Se alguns animais foram arrastados pela barragem rompida, a gente vai atualizando para você nessa edição de quarta-feira aqui do Balan Geral, tá bom?